Vaias também no Parque Antártica. Lá o time dos sonhos do Palmeiras viveu outro pesadelo. Jogou mal e ficou no empate de 1 a 1 com a União São João. Se no Morumbi, Pelé perdeu a cabeça, no Parque Antártica, a torcida pediu a cabeça do técnico Otacílio Gonçalves. O começo foi igual ao que vinha sendo até agora. Pesta na entrada do Palmeiras, que tinha pela frente dois tabus. Primeiro, jogar bem no Parque Antártica. Segundo, vencer o União São João, que não perdeu ainda para time grande. A impressão inicial é de que o Palmeiras iria terminar facilmente com os dois tabus. O time começa arrasador. Aos 3 minutos, Mazinho recebe de Evair e chuta na trave. Na volta, ele mesmo erra. O Palmeiras manda completamente no jogo. Antônio Carlos cruza, Zinho domina na coxa, tira dois adversários da jogada e bate rasteiro. Um golaço. 1 a 0. A pressão palmeirense continua depois do gol. E não acontece em outros. Porque o juiz Sérgio Correia não deu bola para o apelo dos 17 mil torcedores, que viram pênalti nesse lance com Edilson. E neste outro, com Zinho. Vem o segundo tempo e o jogo parece ser outro. Agora é o União que manda na partida. Depois do escanteio, Osias quase faz. Mas o gol acaba saindo. A defesa bobeia e Glauco chega enchendo o pé. Tudo igual. 1 a 1. E o União quer mais e continua apertando. No cruzamento de Edinho, Israel cabeceia com perigo. Depois o mesmo Israel cabeceia certo, mas João Luiz salva debaixo do gol. Os palmeirenses ainda reclamaram de mais uma jogada duvidosa, desta vez com Giancarlo. Mas o juiz outra vez não deu bola. Resultado. Palmeiras e União ficam no 1 a 1 e a torcida não perdoa. Vai ao juiz e o Palmeiras. O empate mantém vivos os dois tabus. O do União São João, que neste campeonato ainda não perdeu para os considerados grandes. E o do Palmeiras, que continua com dificuldades em obter bons resultados quando joga no Parque Antártica. Evidentemente o do Palmeiras é muito pior e já começa a causar problemas. O torcedor com muita razão vai ao time, porque acho que não se pode jogar dessa maneira. E acredito que o resultado, um empate para nós, eu acredito que tenha sido bom. A gente pede a colaboração e a paciência da nossa torcida. A gente pretende melhorar mais ainda para dar a alegria que ela merece também.